Alvo, vem aqui! Caiu o mobile Tem caras aqui embaixo da gente É bom a gente ficar junto, hein? Tô seguindo vocês, velho Ah, eu peguei um pouco, cara! Vai, vai, vai Sem querer, rapaziada Tem cara aqui no fundo, ó Tem cara morto aqui Peguei Boa Aqui, ó Um de vida, um de vida Morto, morto Ai, vai atrás, vai atrás Tô chegando, tô chegando Tá pegado, deitado esse Só mais um, só mais um, hein, Spar Ih, dos dois lados Tô de boa aqui, Galgal, você quer salvar Tá aqui, tá mirado daí Tô levantando, Nino Gal, dá o cover, dá o cover Tá atrás de mim, um no chão e um de pé Troca ali, ó Deu uma volta aqui Tá sem shield, deitado, deitado Mais um, mais um, mais um Tem shield Deu bem, deu bem, tudo nosso, nada ali Tô levantando, Nino aqui Ô mano, a tela do Nine é tipo assim Muitas coisas acontecendo por ser vivo Ah, tem cara aí, Gal, com você Cuidado Nossa, que cara aí, que cara aí Ai, eu vou cair morrendo, é isso? Não, não, tranquilo Tá Atenção A equipe ainda tá rastreando a sua localização Olha onde o... Eu fingi, eu fingi que eu não tava aqui Eu tô sendo caçada, velho Tem arma em algum lugar? Vai ter... Matou o cara? Vocês mataram? Matei, eu matei, aquele cara lá eu matei Tão no corpo dele Será que vai dar... Sai, 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 sai Hum, tem aqui Deu bem, é um Mais um, mais um, mais um Aqui atrás de um Deu bem, deu bem Pera, Gal, salvar Ah, mais um atrás Sai Não é possível, tá faltando alguém ainda Meu Deus Mais um, mais um, mais um Relaxa Nino, eu vou levantar, dá o cover aí Tá tudo bem, espera um pouco Beleza, o Nino pulou Beleza, o Nino pulou Não, eles saíram dele Não, eles saíram daqui Eles saíram daqui Eles saíram daqui A gente ficou... Nossa, tô aqui, ó Nossa, tô aqui, ó Esquerda Deu bem, deu bem Nossa, deu cercadaço Agora lá no fundo Lá da casa em quem estava, hein Calma, calma Peguei três, eu acho Tem mais? Opa, tem um lá Tem, tem, tem Lá da... Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Furei colégio dele Puta, derrubei, derrubei, derrubei Suave Tchau, que fugiu pra cá Pise, pise Pande inimigo acima Nossa, nossa caixa Agora que eu vi O Gal O Gal é o homem solo Relaxa É Ele se garante Se garante Daqui a pouco a gente vai se encontrar É que eu tô procurando assim, né? Pai, esse aqui é um player? É É Meu Deus Ó, alguém financiar umas plaquinhas aí pra mim? Parcelo em doze vezes? Quatro caras de gauche É rajada esse aqui Sua vez, soldado Agora vai lá Dá um jeito nessa merda Ganada Fragmentação lançada Nossa Porque é bola Vou pegar o contrato Algo da caçada identificado Enterra ele Algo em ação Horas de trabalhar Atenção Tem uma equipe inimiga te caçando Nossa, eu tô Ameaça Nossa, que é Os caras que caem aqui Chegamos já Tô agressivando aqui já Tô indo pra cima também 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 Tá embaixo, atrás do prédio Nossa, cara, que é dentro Aqui dentro Aqui dentro, aqui dentro Aqui dentro, Choco Deita aí um, equipe eliminada Boa Tem outra, tem outra agora que tá caçando na Ju Peguei ele lá em cima É isso Acho que foi todo mundo, eu acho Eu vou de ali Eu vou de ali Que o Nino joga as árvores viram umas massinhas de modelar É então Mentira, mentira Aqui tá normal Vocês que tão viajando aí na maionese Pega meu dinheiro aí Eu trofei aqui também Mentira, mentiroso Que isso, eu me agarrei na escada É assim mesmo, né? Até eu falei, caramba Será que é assim, mano? É Eu olhei, agora eu até assustei, velho O trilho de trem é uma massinha de modelar Ou... Não Não, acho que bugou Vocês tão viajando Bugou Vocês tem que iniciar o jogo eu acho Não é possível O meu jogo não fica assim não Você tá maluco Sério? É que tá full massinha de modelar Pera que eu tô vendo esse cara muito lindo, mano Esse escuro aqui Isso é louco Peguei Nossa, eu tô sem bala Que grave Do que? Ele pulou Ele tá pulando De M4 Peguei aqui Matou esse que você matou? Matou Matou Tem um atrás do muro ali Onde esse cara tava Nossa, tacou um avião Vai pra casa, vai pra casa Dentro da casa Nossa, 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 nossa Graças Pariu Eu caí Eu acho que eu tô safe Eu tô aqui Eu tô aqui Você marcou? Marquei, marquei Do seu lado, Gal Um de vida, só pegar Boa É isso, é isso É isso É isso, é isso Dei bem? Não, não foi não Que isso? Pediu caixa aqui, ó Estação de contra-identificada Quatro caras aqui Ai, tô tomando da... Meu senhor Delegacia, delegacia Acho que eu dei muito dano Acho que eu dei muito dano naquele cara, Gal Tá ligado? Aí quando tu mata Ficou a kill Quebrei o shield desse primeiro Tem outro Derrubaram, derrubei dois Me derrubaram Onde? 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 Boa Boa, boa Ai, tô tomando sniper lá do fundo Ai, Gal Vem vindo Vai desviando do cara Nossa, olha Olha o red glitch Olha o red glitch Que o cara tá, velho Peguei, peguei você aqui Levanta e tá pulando pra esse buraco Na sua direita Pode levantar, pode levantar Levantei, levantei Você é louco Vou te rever, xolha Tá Tá sem a largura Tá parecendo amigo meu Tá pra direita Tá pra direita Tá tudo bem Fica certo Os caras aí estão na posição roubadíssima Tem nem problema É pior que eu acertei não foi a HS É pior que eu nem lembro onde eu morri Ah, foi ali Vou pegar minhas peradas Não sei, tá melhor na gente, Gal Aonde? Marcou? Tá aqui ó Dá pra ver no radar aí Tá muito colado aqui comigo Deitei, analisei um Tem mais um aí Do outro lado do muro Pera aí, Nine, eu vou tentar te subir Eu tô dando um cobre Eu tô dando um cobre Eu tô dando um cobre Vem aqui nessa árvore Cala aqui Eu tô dando um cobre Tá tranquilo Tô voltando É isso Ele tá aqui, ó Tá aqui Linda, linda, linda Mais um Muito close Derrubei, derrubei Acabou? Acabou? Não, não, tem mais, tem mais Mais aí, mais aí Agora foi Que isso, rapaziada Nunca sei se acabou, velho Pô, esses caras atrás já estavam de gold Nem tinha, nem tinha ímpo É Tem muito cara, tô voltando Nossa, eu tô na guerra aqui Tô voltando também Preparado pra remobilização Ai, fodeu Nossa, desde frente com o squad inteiro Nooo Tem outro cara aqui, ó Não sei se esse é lindo Por algum motivo Por algum motivo o cara me deixou viver aqui, mano Tô chegante Me pegaram Me pegaram Você tá bem Você tá bem Mano, já estamos no funcionário, tá não? Morre De pé, vem Ai Em cima, em cima, em cima Em cima Só corre Eu quero dar bala, dirige aí, Pati Não, não, eu não Gente, não Pelo amor de Deus Como que sai daqui? Não, não, não Dirige aí, vai Gente, puta, mas pra qual opressão? Ah, não, cara Pra onde que é pra ir? Segue o Gal, segue o Gal Puta que lá merda, velho Pra onde que é pra eu ir? Busca o Gal Coroa? Qual coroa? Não, busca o Gal, busca o Gal Volta, volta Ah, o Gal tá lá atrás O Gal Tô um crachofo Ah, Gal Vamos voltar, vamos dar a meia volta aqui Puta merda Pronto, vocês querem aí, galera Vamos pro... Coroa, esquerda aqui, ó Tá espontado no mapa Esquerda, pera, pera aí Ah, mano, eu dirijo muito mal, velho Já tô nervosa já, cara Não, dirige aí, pelo amor de Deus Deixa eu sair daqui Vai lá, vem lá, pula, pula aqui Coroita, coroita Já foi uma galera, já vim, já morreu Esse negócio aqui no mapa é pra dar upgrade no caminhão, então Esses negócio verdes aqui Eu não faço ideia Acho que é isso mesmo Acho que é Tem umas marquinhas embaixo Tem umas marquinhas embaixo Tem umas marquinhas embaixo Tem umas marquinhas embaixo do caminhão Tem umas marquinhas embaixo do caminhão, vocês viram ali? Tem um escudinho, tem um radarzinho, tem... X1, X1 E não dá pra gente comprar caixa nesse modo? Dá, dá Tem que comprar caixa Cara, deu meu cara, é muito roubado Você derrubou o cara? É muito roubado essa metralhadora aqui Botei pro meu cara na caçamba Não, mas ainda é caminhão, é mano É lento que só... A dor E o bicho de novo Vou pela esquerdinha, vou pela esquerdinha Vamos pegar eles agora ali, ó Bora, 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 bora Vai que os cara são pregos, nós é Pedro e Binho melhor que eles Derrubei mais um na caçamba Vai, continua, 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 continua Tá ressando, derrubei Finalizei Vou parar não Ih, tem dois caminhões atrás de nós Meu Deus, eu vou morrer, certeza Travou Filha da mãe Ju, cuida das costas aí Tá, eu vou mirar as costas É agora, vai, 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 pera Sai do caminhão Sai do caminhão Vou matar, vou matar Ué Ué Tá difícil, doido Tem cara aqui, ó Deitei mais um ali Para caindo aqui no para-cadas, velho Morto, derrubado Nossa, eu tô sem bala, velho Fudeu, fudeu, fudeu Ó, cara aqui dentro Pariu Meu Deus do céu Como vai ter um soco Como vai ter um soco Vê, vê, vê Pô, nossa arma morre Ah, batei a pistola Boa, 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 boa Ele tem arma, ele tem arma Ah, caminhão vindo, caminhão vindo Morri Ai, tô tomando o caminhão dos outros Nossa, fudeu Que... Que tempo o Gal Gal entrar Vamos, vamos, vamos Ai, o cara... Matei, matei, matei Já, já era eu Ah, você mesmo Não foi nada Não foi nada Não foi nada Tá vindo mais um? Sim Matei Porra Ah, eu vazei, eu vazei, eu vazei Respaw no automático Ele dá um respaw automático Caragem Ô Gal, como é que tu faz as garagenzinhas? As garagenzinhas pra que a gente... O cara acabou de pedir coisa aqui na frente O que que as garagenzinhas? Tem tipo uns postos de gasolina com umas engrenagem É, pra você... ali você consegue consertar o caminhão de graça Tá Porque você pode ir reparar o caminhão no próprio caminhão E aí ele custa mil e pouco Ou você pode ir nessas... nessas paradas e aí você conserte o caminhão sem pagar nada Saquei Ai, já que tá pro Gal entrar, qual vai ser? Baixa, atenção Quem tá de spread... Oi? Quem é a spread leader? É você, Bruno? Sou eu, pode puxar? Pode, pode Não, peraí Pode, pode puxar se quiser Pode, pode